Tchan! Por aí com o Salaroli, vocês sabem, né? Tô no clima das férias, curtindo a vida. E aí tá escrito o que aqui? Sonhe, deseje, realize. Vem cá, meu pai querido! Garacachá, cópia Xerox. Meu pai querido. Falei, pai, vamos cuidar de nós. Vou mostrar onde eu estou. É porque a gente tá precisando dar uma melhorada no pezinho, uma massagem, dar uns calos. Dá uma relaxada. Eu falei, opa, já sei. Onde você tá, Salaroli? Eu vou cuidar do meu. Que é isso, Salaroli? Como eu já estou aqui, eu gostaria de receber, tá em contato com a melhor rodóliga do Brasil. Aê! Cadê ela? Cadê ela, Brasil? Cristiane! Oi, gente! Soares, junto com a esteticista. Qual o nome da esteticista? Alexandra Dantas. Dá pra vocês cuidarem de mim, do pezinho do meu pai? Com certeza. Então, vamos embora com tudo. Muito prazer. Uma massagem no final, né? Opa, aí é o revantagem. Então, janeiro, cuide de você. Cuide do corpo, do pé, do calo, dos porão. O que mais, Cris? Das unhas com onicomicose, unhas encravadas. O que é isso, gente? É mesmo. Então, o que é isso? Vai explicar pra gente. Unhas com onicomicose são micoses de unha, devido a sapatos apertados, fungos, entre outras coisas. Então, venha tratar conosco. Olha o pezinho do papai. Olha o pezinho do papai. Bonitinho. Bora cuidar, Brasil! E aí, ó, ela passa, assim, uns cremes, uns gueri-gueri. Fala aí, Cris. Depois que você vem ao podólogo, conserta a unha que, às vezes, já tá destruída. Como cuidar em casa? Principalmente idoso, assim, como meu pai tem essa unha abençoada. Cortes correto, sempre reto, tá bom? E nada de cortar cantinho. Esquece cantinho. Ó, e por que que eu trouxe na Cris? Porque ela é formada, ó, vários certificados. Ela é outro patamar na podologia, ó. Tem certificado até internacional. Ela é top, gente. Então, eu vou deixar o telefone dela aqui, se você quiser vir. Na melhor podóloga do Brasil. Fica aqui, na Zona Oeste, na freguesia. Marca sua consulta. Falando, Salaroli, tem desconto? Tem, sim. Tem desconto, sim, Brasil. Ela vai deixar o contato aí pra vocês. É só vocês acessarem ou o Instagram ou pelo WhatsApp mesmo. E temos um desconto especial pra vocês. Aê! Show de bola! Tô limpou! Aí ele gosta, né? Cremezinho, hidrataçãozinha. Isso é uma maravilha! É show de bola! Igual a esse aí, é muito difícil. Olha aí, Cris. Choveu na tua horta, hein? Vai querer sempre agora, ó. Tratamento VIP para os pés. Tem que elogiar aquilo que é bom. Se é bom, é aqui com a podologia. Aí o telefone do meu pai, pá, toca, toca, toca. Sabe como é que é telefone de idoso, né, Brasil? É querendo oferecer empréstimo. Ainda mais funcionário público. Só Jesus. Chega, pai. Atende ou não atende? Vou atender lá. Vai falar, vamos levar meu dinheiro? Nada? Eu tô doente. Ei, o banco põe, então... Também vou relaxar, Brasil. Já fiz meu pé também. Meu pé é mais fácil, né? Tá? Bonito e tal. E agora eu também vou pôr uma máquina. Né, Alexandra? Com certeza. Vamos relaxar naquela massagem relaxante. Ai, que maravilha. Explica aí, Alexandra, o que é que você faz? Bem, aqui a gente trabalha com toda a parte corporal, trabalha com massagem, redução de medida. A gente faz toda uma parte de pós-operatório para cirurgias, né, reparadoras. Ai, uma massagem é tudo de bom. Você fica até mais leve, né, Alexandra? Muito mais leve. Você liberou toxinas, você relaxou seus músculos e agora você tá pronta pra gravar e levar 2022 com muita energia. Acabou aí? Não acabou ainda, minha jovem? Não, não. Tem um mimo pro seu papai. Ó, ainda ganha mimo, Brasil. Que isso, gente? Aparando a sobremesa, Alexandra! É, deixando ele com o olhar mais expressivo, cortando aquele cabelinho que tá muito mais crescidinho, tá? Tá vendo? Atendimento VIP. Curte, compartilha. Vem na Cris Podóloga. Com desconto, né? Ainda tem um mimo pra você. Uhul! Tem todos os nossos serviços. Ó, tá bom. Podologia e estética. Vem, Brasil, conhecer o nosso serviço. Vem. Vem. Ficar com o pezinho de moça, não. Moça não, ele é moço. Ele respeita. Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!